A minha mãe teve 12 filhos. Eu sou a décima, depois de mim teve mais dois. Então, eu não sou nem a mais velha e também nem a mais nova. A minha irmã me conta que foi a partir do meu nascimento que a minha mãe começou a ficar doente, que a minha mãe começou a ter depreio pós-parto. E a minha irmã disse que dessa vez, dessa primeira vez, foi tão forte, tão forte, que os médicos chegaram a pedir a minha mãe pra que ela não engravidasse novamente, porque eles tinham medo, né, que se chegasse a acontecer, que a minha mãe não conseguisse se recuperar. Mas a minha mãe engravidou e engravidou. E na última vez ela ficou tão mal que ela perdeu completamente a sanidade mental e logo após a minha mãe faleceu. E nós, irmãos, que éramos muito, a gente foi separado. Um pouco foi morar com uma tia, outro pouco foi morar com outra tia. E eu e os meus dois irmãos mais novos fomos morar com a nossa irmã mais velha, que já era casada na época. A minha irmã disse que queria pegar todo mundo, que ela queria que os irmãos ficassem tudo com ela, mas ela não tinha condição de tratar daquele tanto de...